Estava sobre ele e naquela hora da sua morte, teve momentos ali, ele chegou a dizer Pai, né, Lamar, Lamar, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E quando ele diz essas palavras, queridos, nós podemos entender e compreender através do discernimento espiritual da palavra de Deus que estava ali, existia ali, naquele momento ali, em que o pecado estava sobre ele As enfermidades, todas as mazelas da terra estavam sobre Jesus Cristo Naquela hora ele diz, Lamar, Lamar, Sabatani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pecado, queridos, que fazia separação do homem com Deus e estava sobre Jesus Cristo, ele levou sobre ele, levou sobre ele Glória seja dada ao nome do Senhor E nós observamos ali, queridos, é esse pecado que faz separação do homem com Deus É esse pecado que faz separação da mulher com Deus É esse pecado que faz separação dos jovens com Deus Glória seja dada ao nome do Senhor E quando o Senhor ali levou sobre ele, está dizendo agora que nós podemos entregar ele É a nossa culpa que está, que está sobre nós, lançamos sobre ele, nós lançamos sobre Jesus A condenação que existe sobre nós aqui na terra, Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus, lançando sobre ele toda a nossa sociedade Eu não sei qual foi, qual é o seu passado, como é o seu passado, como é a sua vida Não é só quem sabe, é Deus Por ele ser um iniciente no presente do importante, ele sabe de tudo o que passou na sua vida passada Mas o Senhor pega o nosso passado, como ele diz, joga ali, queridos, no mar, lança no mar Lança no mar, e o Senhor não vai jogar na nossa cara, não, queridos, não Ah, você fez isso, fez aquilo, outro, não Se nós aceitarmos ali o sacrifício de Jesus O sacrifício de Jesus vale para a nossa salvação Vale para o nosso perdão Que o sacrifício de Jesus valeu para toda a eternidade Valeu para toda a eternidade Nós recebemos aqui A justificação, a salvação É por isso que quando as pessoas Olha o padre, hein Redemidos, lavados pelo sangue do poder E que vocês entendam que essa convicção que Ele nos dá É o Senhor e o Salvador Jesus Cristo, a sua palavra Porque Ele levou sobre Ele a nossa culpa Isaías 53 Levou sobre Ele os nossos pecados E está sobre Jesus Cristo Não precisamos mais andar com esse fardo pesado Nas nossas costas, não, queridos Não suportamos, não Esse pecado nos aflige Esse pecado nos entistece Esse pecado nos decepciona aqui na terra Deixa-nos amadurados, tristes E sedentos caídos aqui na terra Glória seja dada ao nome do Senhor Vinde a mim, todos vós Que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu juro e aprenda de mim Que eu sou manso e humilde de coração Eu também contarei descanso para vossas almas Encontarei descanso para vossas almas Não é isso que nós procuramos aqui na terra, queridos Não é o descanso para nossas almas É isso que o homem, que a mulher, que o jovem procura aqui na terra, queridos É o descanso para nossas almas É você deitar a cabeça no travesseiro E pegar no sono Como o salmista diz Logo deite e pego no sono Você se deitar e pegar no sono É o descanso para nossas almas É isso que nós buscamos aqui na terra Seja você jovem Com uma mulher já madura, né Que tem um certo conhecimento Quem sabe aí da ciência, não da psicologia E quem sabe até de outra ciência aí da sociologia Da filosofia Tem muito conhecimento aqui na terra Mas, querido, não deixe Que esse conhecimento não impeça De aceitar o chamado de Jesus, não Não deixe que impeça, não Vinde a mim e todos vós Que estão cansados e oprimidos Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo é aprender de mim Que o seu manso, humilde De coração Encontrarei descanso para vós Não deixe Não deixe O seu intelecto O seu conhecimento De alguma ciência aqui na terra Impedir Que você aceite o chamado de Jesus, não Não deixe, querido Não deixe Não deixe Porque você aceitando aqui na terra Você vai morar nos céus Vai morar nos céus Não tem sido fácil, querido Pegar o Evangelho Nós temos observado aí Na rede mundial de computadores No Youtube ali Muitas pessoas ali Mostram ali Seus entes queridos Que já partiram ali E mostram ali Mostram as fotos Mostram ali As canções ali Para fazer o acompanhamento musical No Youtube ali Mostram ali Uma pessoa que já partiram Que estão com saudade O Senhor nos ensina Nós temos boas lembranças Boas lembranças Mas nós também Não podemos morrer também Com aquela pessoa Que já partiu, não Que muitas vezes As pessoas quando partem Outras pessoas também Acompanham ali Morrendo também Não é dessa forma, querido Porque quando o servo de Deus Uma serva de Deus Uma parte aqui Da terra Sabe qual é a conversa Que o cônjuge E tem ali O esposo para a esposa Ele foi para a glória Ela foi para a glória Não tem aquela preocupação Ah, ele morreu E agora? Acabou Essa mistéria Não, não é assim não Não é assim não Não é assim não A nossa esperança aqui É a última que morre Não é? Mas enquanto nós Não aceitamos Ah, Jesus Cristo Aqui na terra E estamos correndo risco Correndo risco Aqui na terra Não tem sido fácil Pegar o Evangelho Corremos risco aqui É morte ou vida É morte ou vida E estamos aqui De galilão com Satanás Eu estou pegando o Evangelho aqui Satanás com as suas hostes Do outro lado Fazendo com que as pessoas Não queiram aceitar Não deixe que a palavra de Deus Penete nas suas vidas Nas suas mentes E ele procura impedir Ah, aí mostra a pessoa Ah, a minha ciência Diz que a religião É um conceito humano É alguma coisa do homem Aqui na terra E começa a colocar Na mente de um jovem Na mente de uma mulher Para que ela não aceite O chamado de Jesus Vida a mim todos vós E começa a colocar Impecível Dificuldade na mente Do homem aqui na terra Não tem sido fácil Pegar o Evangelho Satanás A nossa luta é contra ele É contra ele Não contra as pessoas Aqui de carne e osso não É por isso que Paulo falava Que a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra os participados E protestados Satanás e suas hostes A nossa luta é contra ele Ele quer Feito ladrão Ele quer matar Roubar e destruir Mas Jesus veio para nos Conseguir vida E vida com a mudança Glória seja dada O nome do Senhor Para os franceses profetas No passado Queridos Não foi fácil Falavam mentiras Para as pessoas Enganando as pessoas Aqui na terra E hoje As pessoas Tinha aí Através da religião Enganado muitas pessoas Aqui na terra Fazendo com que as pessoas Em vez de adorar O único Deus E adoram o céu na terra Como o Senhor falava Ali para a mulher samaritana Os verdadeiros adoravam A mulher samaritana Adoraram o Pai E o Espírito E a verdade Tomé chegou Diante de Jesus Ali E disse Ah Senhor Deixa eu tocar Nas tuas feridas Para que eu possa ali Entender Né Crer que És tu que estás aqui Diante de mim Mas Jesus disse Para Tomé Olha Bem-aventurado Tomé Aqueles que não viram E creram Eu não preciso ver Eu não preciso tatear Eu não preciso tocar Em nada aqui na terra Para dizer Que este é o meu Deus Feito aqui Por alguém Aqui Um escultor Aqui na terra Não Este não é o meu Deus E as vezes As pessoas carregam Até no pescoço Um crucifixo Queridos Meu Deus Como se ali É uma demonstração Estérela da sua fé Você não precisa Demonstrar sua fé Estérela Não queridos Porque o Senhor Habita dentro de nós O meu Pai O Pai O Pai Ele dizia Não mais vivo eu Mas Cristo Vive em mim Não mais vivo eu Mas Cristo Vive em mim Ele dizia Que Jesus Vivia dentro dele Ele ainda mais Dizia assim Que o nosso corpo É tipo Morada Do Espírito Santo De Deus É um tempo Nosso corpo Então Jesus Habita dentro de nós Através do seu Santo Espírito Eu não preciso De exteriorizar Minha fé Não Eu não preciso Não queridos Ele está dentro de mim Queridos E está dentro de mim Eu não preciso dizer Através de uma cruz Este aqui é meu Deus Não Porque assim Jesus teria Dito aquela mulher Samaritana Olha Os verdadeiros adoradores Adoram A esse posto aqui Onde cristais Adoram ali naquele tempo Ali Feito ali De pedras Adoram ali As pessoas Os sacerdotes Ali Se não Jesus tinha dito Para a mulher Samaritana Isso Mas ele disse o que Os verdadeiros adoradores Adoram ali O Pai E o Espírito E o Verdade Porque Deus É Espírito O que importa Que os verdadeiros adoradores O adorem E o Espírito E a verdade Glória seja dada Em nome do Senhor Por isso queridos Quem Jesus enfrentou Deus Que combater ali Os falsos profetas Não tem sido fácil Queridos No dia de hoje As pessoas pegando Heresia aí Nas religiões Dizendo que não se pode casar Onde é que já se viu isso Queridos Proibindo as pessoas De se casarem Que o Senhor Paulo falava Timóteo Não façam isso não Nos últimos tempos Aconteciam apostasias Vamos ler a passada Ali também Glória seja dada Em nome do Senhor Que nos últimos tempos O Senhor manifestaria O seu poder Aqui na terra Mesmo porque Ele disse ali O livro de atos Dos apóstolos Que os discípulos Ficassem ali Em Jerusalém Até eles se revestirem De poder Ficaram Obedecer a Deus Conforme o Senhor Tinha dito Para eles ficarem E assim ali Ele dizia No livro de Joel Que isso aí Sucederia Nos nossos dias Em uma localidade Em uma localidade Aqui de Recife Estava ali pegando Evangelho E depois Um diácono Chegou para mim E disse Olha irmão Você estava pegando Evangelho ali Tinha uma senhora Dentro da sua casa Que ouvia O Evangelho Através desse sistema de som Ela ouviu Ela criou Ela foi até a igreja Lá E disse Os irmãos Estavam convidando Estavam convidando Para comparecer Na igreja Ela foi Chegou na igreja Ali Começou ali A dar os meus passos No discípulo Ali começou A aprender a palavra De Deus E logo mais Ela foi batizada Com dois De profecia De profecia Veja que coisa Maravilhosa Que isso Chegou para o seu esposo Que estava no leito Ali de infernidade E ela ali Quando Deus Começou a usar De profecia O seu esposo Também aceitou Jesus Aceitou também Jesus E mulheres também São abençoadas Por esses dois aqui E profecia Os homens também Porque é a promessa De Deus Para os nossos Dias atuais No livro de Joel Está ali registrado Não é As profecias As manifestações De Deus Aqui na terra Mas a manifestação Santa 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 Queridos Santa Recebemos Os dois espirituais No livro de Joel Capítulo 2 E há de ser Que depois Derramarei O meu espírito Sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas Profetizarão E vossos velhos Terão sonhos E vossos Mães Serão visões E também Sobre os servos E sobre as servas Naqueles dias Derramarei O meu espírito E mostrarei Todas as vidas No céu E na terra Sangue e fogo E colher de fogo O sol se convertirá Em trevas E a lua Em sangue Deus quer ver O grande e terrível Dia do Senhor Glória seja dada O nome do Senhor E assim Deus tem feito Nossos dias A manifestação Dos dons espirituais Nos seus servos Aqui na terra Para honra e glória Do Senhor Santo Vão Que autifica também A pregação do Evangelho E quando começou Deus opera Nos milagres Desde lá Do livro de lápis Dos apóstolos Depois passou A época aí De desconhecimento Até Dessa manifestação Do poder de Deus E lá Na rua Azusa Lá na cidade De Los Angeles Los Angeles Começou ali a Deus A vontade De novo A manifestar O seu poder E daí Da rua Azusa Até chegar Ao Brasil E a outros continentes Né Desta terra aqui A manifestação Dos dons espirituais E logo na época Ali na rua Azusa Quando os irmãos Receberam ali Os dons espirituais Os jornais Naquela época Começaram ali a dizer Isso aí É uma ezinha Isso aí É coisa de demônio Começaram a falar mal Dos irmãozinhos ali Que estavam recebendo Nas promessas De Deus Aqui na terra E apesar de tudo isso Ele estava ali Perseverante Pregando o evangelho Proclamando a palavra De Deus E Deus ali Manifestava o poder ali Aí na rua Azusa Na cidade De Los Angeles Manifestava o poder As mães chegavam Para os seus filhos Em cadeia de roda Tiravam as peças De cadeia de roda E diziam para os filhos Anda em nome de Jesus Os filhos começavam a andar Os cegos começavam a enxergar Queridos Vejam que coisa maravilhosa Aconteceu no passado A refusão do Espírito Passou muitos anos ali O desconhecimento Mas depois Deus começou ali A manifestar novamente Em Los Angeles E se espalhou para todo mundo Interessante Que naquela época Los Angeles Quando os repórteres Falaram mal Depois de um certo tempo Houve um terremoto Naquela cidade Um terremoto terrível Muitos morreram Naquele terremoto Muitos Muitos morreram Veja como é A situação daquele povo Em Los Angeles Foram falar mal de Deus Foram falar mal Dos dois espirituais E depois Deus ali mostrou Que não se brinca Com Deus Não se brinca Com Deus E depois De um certo tempo Houve um terremoto Na cidade de Los Angeles Por causa Houve aquele comentário Ali no jornal Colocar no jornal Estampado Os irmãos estão loucos Os irmãos estão loucos Não é Estão Aí começaram Eles falaram Estão com demônios Começaram a falar Muitas coisas Até com Jesus falaram isso Que ele tinha demônio Não é diferente não Queridos No passado também Foi do mesmo jeito A refusão Os dois espirituais Acontece em nossos dias Interessante que as pessoas Queridas Às vezes desconhecem também A refusão Os dois espirituais Em nossos dias Às vezes pode estar Em igrejas ainda Que não tem essa preocupação De buscar Os dois espirituais Isso é natural Na maneira certa e correta O evangelho O evangelho observava É pentecostal Aí você pentecostal Aí você pentecostal E pega o batismo Com os dois espirituais Mas ali estava A palavra de Deus O dois espirituais não lhe faz mal Vai lhe fazer bem Vai lhe fazer bem Vai lhe fazer bem Quem sabe Não é uma pessoa que está aí Com acesso aí Na sua vida aí Com doenças até Quem sabe até Psicosomática Doenças aí Doenças aí que mexem Com o cérebro E que fazem as pessoas Entrestecerem E quando você recebe Um fortalecimento desse Imagina Imagina Queridos Você receber Um revestimento desse Aqui na terra Imagina Você ser revestido Pelos donos espirituais Aqui na terra Imagina Queridos Imagina Você receber Uma presença de Deus Aqui bem genuína Bem autêntica Aqui na terra Você quando está ali Camando a Deus E Deus usar você Em dois espirituais Você vai observar A presença de Deus Imagina Todo mal Que possa existir Na sua vida Na sua mente E Deus ali Na sua presença Imagina Ele vai coabir Ele vai habitar Queridos É o tempo Do Espírito Santo de Deus Como meu povo dizia Que o nosso corpo É tempo morada Do Espírito Santo de Deus Queridos O nosso corpo é assim Então ele vai se ficar Ele vai consertar Esse tempo Ele vai consertar Esse tempo Seja para formar Que existe Na sua vida Ele vai consertar Com a sua presença Aqui na terra Glória seja dada Ao nome do Senhor Busque Os dois espirituais Mais um dom autêntico Que genuíme Sem sombra De variação Sem pecado Sem resia Mais um dom autêntico Que vem do céu Que vem do céu Que vem do alto Glória seja dada Ao nome do Senhor Assim está Resistada ali No livro de Joel Os dois espirituais Também As igrejas As pessoas que têm ouvido O evangelho Quem sabe Vocês estão ouvindo aí E Deus pode até fazer Esse milagre Nós estamos pegando O evangelho Aqui E Deus faz Esse milagre Depois é que você Vai perceber O trabalhar de Deus Na sua vida Porque a operação Do milagre em Deus Seja da salvação Seja da cura Através da pregação Do evangelho Acontece Acontece É o milagre em Deus Não me pergunte Como é que isso acontece Mas é o milagre Você pega o evangelho Mas Deus está ali O Espírito Santo de Deus Está ali pertinho de você Esperando só um momento De você abrir o seu coração E dizer Ah Senhor Pode habitar em minha vida Eu te recebo Como o Senhor da minha vida Ah Senhor Tu és meu Senhor O fiador de santo Aí tu que mandas em mim Senhor Porque tu criaste o céu Tu criaste o homem A tua imagem Você merece agora Senhor Eu sou teu Senhor Eu sou teu servo Eu sou tua serva Senhor Aqui na terra E eu quero te obedecer Eu quero te servir E você possa dizer isso Aqui na face da terra Deixa Deus trabalhar Deixa Deus trabalhar E você possa dizer Mais na frente Ah aquele monstro Estava pregando ali É verdade Eu estava ouvindo A pregação do evangelho E o Senhor estava Tocando no meu coração Imagine que Uma vez que eu estava Muito tempo afastado Dos caminhos do Senhor Eu achei uma coisa Impersonante Porque eu estava ali Ouvindo a palavra Sentado na igreja E o pés-pítero Estava pregando o evangelho Não estava ali Que de repente O meu coração começou a balançar Eu não entendi aquilo Mas eu comecei a perceber Como é que pode O coração balançar Dentro do pente Só Deus meu Porque eu tenho um coração Duro de pedra Meu coração É duro de pedra Como é que o meu coração Vai bater dentro do pente Só Deus meu Para tocar no coração Duro de pedra Querido E aquele coração E aquele coração duro de pedra Começou ali a balançar A balançar A balançar Eu desejo É Deus É Deus que está me chamando É Ele que está me chamando É Ele que está me chamando Eu vou agora Eu vou agora Está me chamando Eu estou sentindo Ele tocar em mim Meu coração balançava Do que eu fiz E naquele dia Que eu voltei Para o Senhor Voltei para o Senhor Porque eu senti Ele tocar no meu coração Nem me pergunte Como é que Ele faz isso Mas Ele faz Ele faz Ele tem esse poder Deus tem esse poder E manifestar a sua glória Aqui na terra E manifestar a sua glória Aqui na terra Queridos Ele vence a terra Venceu Satanás Venceu Satanás E também A glória Que nós tínhamos perdido Aqui na terra O domínio sobre a terra Quando o Senhor criou O homem aqui na terra Ele disse Ó Existe aqui a terra E tu tens domínio Sob esta terra Domínio Para dominar a terra Vamos ser criado Mas depois Ele perdeu O domínio da terra E hoje está aqui Satanás Como o Senhor diz Quando mandou Enviou os seus discípulos A pregar o Evangelho Os discípulos chegaram Felizes E alegres Ah Senhor Em teu nome E as milagres aconteceram As enfermidades Foram curadas Os demônios foram expulsos Mas Jesus chegou E ele disse Olha Eu vi Satanás Descer como um raio Eu vi Satanás Descer como um raio Quando o Jó Que ele foi aqui Tentado aqui na terra Deus permitiu Deus permitiu Que ele foi sustentado Que ele foi sustentado Aqui na terra E ele ali Que ele perdeu Seus filhos Perdeu suas filhas Perdeu seus bens As suas propriedades Mas perdeu Seus filhos As suas filhas Mas estava ali Né Satanás De rodear a terra Rodear a terra Mas o Senhor Aí Satanás Chegou para o Senhor E disse Ah Senhor Tu dá tudo a ele Ele tem tudo Mas se tu tirares Ele vai te Me blasfemar Senhor Aí eu disse Tá bem Você está dizendo Que eu dei tudo a ele Ele vai me blasfemar Então tá bem Você é permitido Que você toque nele Mas não tire a vida dele Não tem autorização De tirar a vida dele Mas você pode tocar E assim Satanás Tocou Em Jó Na sua pele Os seus filhos Né Perdeu seus filhos Perdeu suas propriedades A sua esposa O seu meu pai Ele disse Olha Negra este teu Deus E morre Jó Negra este teu Deus E morre Mas ele ali Fiel a Deus Que perseverante Raspava a sua pele Com o cacos ali É uma doença terrível Que os amigos ali Olhavam para ele E achavam ali Coisa triste Olha Jó Aquela situação dele É uma coisa terrível Está cheia de chagas Mas É perseverante É fiel a Deus E chegou um momento Queridos Que ele disse ali Para o Senhor Olha Senhor Nu eu vim a esta terra Nu eu vim a esta terra Mas nu eu faltarei O Senhor Vão O Senhor Tomou Bendito seja O nome do Senhor Veio que mensagens Maravilhosas o Jó deu ali para a humanidade ah Senhor, tu me deste tu me vieste a este mundo não eu vi este mundo no jeito da minha mãe eu nasci, eu vi este mundo mas o Senhor também, eu votarei mas o Senhor deu, o Senhor tomou bendito seja o nome do Senhor perdeu suas filhas e as suas filhas mas ele estava ali postado diante de Deus reconhecendo que Deus é quem manda no céu e na terra ele deu as filhas, ele pode tomar ele deu as minhas filhas ele pode tomar, ele tem esse direito ele que manda no céu e na terra é por isso que o Senhor é por isso que ele diz é por isso que o Senhor diz não é? quando a pessoa aqui serve de Deus uma serva de Deus, e está aqui em comunhão com Deus, diz para a sua esposa diz para o seu esposo quando alguém parte, parte aqui da terra ah, ele foi pagão ela foi pagão, não tem essa preocupação da morte não não tem essa preocupação da morte não, queridos o viver é Cristo o viver é Cristo o morrer é muito não tem o que ficar desesperado ah, está cometido uma enfermidade muito grave de um câncer aceite Jesus deixa Deus trabalhar, querido aceite Jesus essa preocupação da morte vai embora acabou-se a preocupação da morte, acabou-se acabou-se a preocupação com a morte acabou-se porque quando nós partimos aqui vamos para a glória, querido aqui nós vivemos 80, 90 anos mas lá na glória, é vida eterna é vida eterna na glória lá na glória, é vida eterna porque eu vou, querido me contentar só com esta vida aqui na terra não a nossa vida é eterna, querido até chegarmos ali no reino da glória glória seja dada a Deus porque eu vou achar que morreu aqui, acabou-se não acabou não, querido morreu aqui nós temos uma moeda nos céus de glória glória seja dada ao nome do Senhor nós temos preocupado e ansiosos não para que eu vou andar em ansiedade com o dia de amanhã não o Senhor tem cuidado de nós e Ele vai nos ajudar que na terra a glória seja dada ao nome do Senhor mas o Senhor Jesus enfrentou dificuldades sim problemas ali apostasia no passado de pessoas ali que pegavam mentiras falavam de heresia no passado teve que combater teve que falar duro também mas é assim também os profetas no passado também aconteceram a mesma coisa tiveram que pegar falar saiam de madrugada dizia terra a terra ouvia a voz do Senhor saia pelas casas pelas portas ali batia nas portas ali de Jerusalém arrependei se crede no Senhor deixai as suas práticas idoláticas no passado eles adoravam ali os deuses dos assins ali dos babilônios ali era uma coisa vergonhosa mas o Senhor falava e deixe essas práticas e adoravam unicamente a um Deus criador dos céus e da terra Jerusalém pegava Ezequiel já no cativeiro Ezequiel foi preciso que Ezequiel falasse ali queridos da situação daquele povo ali que ele se encontrava no pecado olha Jerusalém e Judá é como um poço ali é como uma panela ali né e dentro dela ali aquele fogo ali queimava dentro daquela panela ali glória seja dada é um pecado que escumava dentro daquela panela daquele povo ali de Jerusalém o povo de Israel e eles falavam Deus falava ali para que aquele povo ali se arrependesse não foi fácil mas Ezequiel encontrou muitas né impedimentos ali muitas dificuldades para que as pessoas assim crescem no Evangelho crescem no Senhor Criador do Céu da Terra mas é assim nós não podemos achar que é fácil não apesar de existem muitas pessoas aqui na face da Terra mas nós sabemos que cada um tem como as pessoas costumam dizer né cada pessoa tem um mundo né é mundo na sua cabeça né cada cabeça é um mundo né a sociedade não costuma dizer esse mais que ele diz não vai pelo mundo não prefira dizer cada cabeça cada vida agora tem que ser do Senhor e o Salvador Jesus Cristo deixa ele agora comandar a tua vida deixa ele agora ser o Senhor da tua vida não deixa o mundo ser o Senhor da tua vida não não deixa o mundo cada cabeça é o mundo não não deixa o mundo comandar a sua vida não deixa Jesus comandar a sua vida deixa o Espírito Santo de Deus fazer parte nossa existência aqui na Terra nós não podemos viver sem a presença de Deus aqui na Terra não queridos não esse episódio que existe na face da Terra a única forma de consertar esse episódio que existe na face da Terra é a presença de Deus em nossas vidas e a palavra de Deus a presença de Deus em nossas vidas e a palavra de Deus é esse que conserta o episódio aqui na face da Terra há desordes são causados por Satanás porque como a grana ele dizia para matar não vai destruir mas Jesus veio para nos conceder vida e vida com a mudança é por isso que Jesus resolve a desordes que existe na face da Terra traz paz ao homem aqui na Terra faz resplandecer a sua glória aqui na Terra glória seja dada a sua paz passa a reinar em nossas vidas glória releve meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra como a coça broma pelas correntes das águas assim a minha alma tem sede de Deus e o Deus vive a minha alma tem sede de Deus e o Deus vive como a coça broma pelas correntes das águas assim a minha alma tem sede de Deus e Deus e o Deus vive glória seja dada ao longo salão e assim tem sede de Deus que é a externa pernisa de Deus e a presença de Deus e a palavra de Deus conserta a desordem que existe em nossas vidas conserta a desordem que existe em nossas vidas a presença de Deus e a palavra de Deus conserta a desordem que existe em nossas vidas seja ali na prostituição seja ali na perfeição quando a palavra de Deus não penetra quando a presença de Deus você dá lugar ela conserta essa desordem E passa a vir agora a ordem A ordem da sua vida E a ordem de Deus é o que? É perseverar É incertificação É viver agora na presença de Deus É incertificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Sem a qual ninguém verá o Senhor Nós passamos agora Ter ordem em nossas vidas Porque a presença de Deus E a palavra de Deus Faz a nossa vida agora Ter ordem Glória seja dada ao nome do Senhor Mas é assim, né? Para a honra e glória Do santo nome do Senhor Alguns confetas no passado também Enfrentaram Reposições também no passado Pegavam ali, falavam Olhavam alguns passagens também E Ezequiel também Enfrentou também Os profetas Os falsos profetas no passado Da mesma forma que Jesus Enfrentou Da mesma forma que Paulo também falava ali A Timóteo também Dos falsos profetas Jesus também falava E Ezequiel também Deus Contramava que Ezequiel Também falasse E diz assim No capítulo 3 De Ezequiel E veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Filho do homem Profetiza contra os falsos Os profetas de Israel Que são profetizadores E diz aos que só profetizam O que vê o seu coração Eu vi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová Ai os profetas loucos Que seguem o seu próprio espírito E coisas que ele ouvia Os teus profetas de Israel São como rapazes Nos desertos Glória seja dada a mim Veja como Deus fala ali Para Ezequiel Falar para os falsos profetas No passado Que falavam mentiras também Eles iam no passado queridos Mas para honra e glória Do Senhor E Salvador Jesus Cristo Eu conclamo os irmãos Que pegam o evangelho Não afasta até Que peguem a verdade Pega o evangelho Genuíno Autêntico Que fala que o homem Jesus salva Ele cura Ele liberta O homem Aquilo até os irmãos Possam receber essa palavra Posso existir aí leis Que torce o ciúme a pecar Mas importa obedecer a Deus Importa obedecer a Deus Do que aos homens Se a lei Está dizendo que o homem Peque Então nós temos que obedecer A Deus Se a lei Está dizendo Não afasta isso Que é autorizado Pela lei Mas nós temos que Importa obedecer a Deus Importa obedecer a Deus Mesmo que venha Desagradar Aos homens Mas nós temos que Obedecer a Deus E os irmãos Que pegam o evangelho Que pegam o evangelho Nos quatro cantos da terra Que possam receber Nessa palavra E pegam a verdade Doe quem doeu Quando Ezequiel Saia ali para pegar O Senhor falava Olha Se eles receberam Tudo bem Se eles não receberam O problema é deles Mas você tem que abrir A sua boca e falar Abra a sua boca e fale Eles ouçam Ou não Abra a sua boca e fale Dá a verdade aqui na terra Para que as pessoas Possam receber Ao Senhor Aqui na terra E aí estão os irmãos Seja do Peru Seja da Colômbia Seja da Argentina Onde vocês estiverem ali De outras nacionalidades Que esse vídeo Ele é postado No Youtube ali Predicadores itinerantes Os nossos irmãos ali De Peru Argentino e Colômbia Possam receber Essas mensagens Ali os irmãos Pegam o evangelho autêntico Não bique não irmãos Aqui no Recife Na Praça de Viagem De Pernambuco Também Tem pessoas que estão ouvindo O evangelho E a palavra de Deus Diz assim Que a fé vem pelo ouvido E ouvir A pregação do evangelho Então nós estamos fazendo A nossa parte Aqui na terra E os irmãos também Façam a sua parte aí Seja do Peru Colômbia Argentina Não bique não irmãos Seja na África E outros países Estados Unidos também Da América A nossa irmã também Lá de Los Angeles Seja Los Angeles A irmã Rulissa A cantante aí De outra nacionalidade Que também recebe O reciba Lá Mensagem Dá pra educação Que é ele